Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional 0, Cruzeiro 0, o que acaba de acontecer lá no Mineirão em Belo Horizonte. Numa situação normal, eu tenho certeza que uma galera estaria, poxa, empate, 0x0, às vezes um 0x0, jogo mordo, o ataque do Inter não funcionou. Cara, esse é o jogo que o torcedor tem muita coisa pra olhar, analisar e de alguma maneira até se orgulhar. O Inter foi valente, o Inter foi brilhoso, o Inter foi guerreiro, o Inter foi um time que chegou e disse o seguinte, olha, eu não vou vender fácil um resultado fora de casa. Tem toda uma questão envolvendo arbitragem, teve algumas polêmicas que a gente precisa falar, mas o mais importante é, de um time que, né, todo mundo que vê o debate raiz, vê que o Valdas tá toda hora dizendo que é bunda mole, bunda molhizo pra lá e pra cá, beleza, a gente faz até uma zoeira com os caras, mas o fato é, o Inter desta vez não baixou a guarda, deu o seu máximo, se empenhou e conseguiu um empate fora de casa, que, claro, a ótica mais otimista vai ter que nos mostrar. Foi um ponto ganho, principalmente diante de todas as adversidades. Mas o que mais me interessa nessa partida, pra conversar contigo, não é sobre ponto na tabela ou sobre fazer ou não fazer gols, e sim sobre o fato do Inter parece estar mudando uma chavinha de comprometimento, de garra, de pegada, de time que tem sangue nos olhos e que tá dizendo, olha, eu não vim aqui pra passear nesse Campeonato Brasileiro. E isso era o que todo mundo cobrava que esse time tinha que fazer e os caras acabaram fazendo. Esse é o jogo pra KTO, né? KTO.com é a nossa casa parceira, vamos brincar, vamos se divertir. Na KTO, usa o código JBFILHO, que vai te dar uma bonificação, um mimo, um presentinho de entrada lá, uma free bet da KTO. Brinca, te diverte, se lembrando que tem que ser maior de 18 anos, que tem que ter juízo na cabeça, e tu não precisa gastar os tubos pra ser feliz. Às vezes com, cara, 5, 10 pilas tu faz uma combinada, faz ali, acerta, imagina, acerta 5, 6 jogos seguido ali, se vai ser vitória, empate. Tem a malandria que é 2 pilinha e tu tá podendo acertar vários resultados, tu ganha uma graninha. Vamos brincar, vamos se divertir? Na KTO é sempre esse o recado pra galera. Gente, a primeira questão é, o bicho desse jogo tem que ir pro Antony. O Antony foi disparado o melhor jogador da partida. Ele pega chute do Matheus Pereira, ele pega chute que vem de um lado direito, da esquerda, faz intercepção de jogada, cruzamento da área, pega pênalti, pega o rebote do pênalti, pega o que quiser, ele pegou tudo nessa noite. O Antony foi muito bem um goleiro das categorias de base do Colorado. E aqui eu preciso fazer um elogio ao preparador de goleiros do Inter, o Leonardo Martins, que assim, quando o Rocher joga, o Rocher dá conta do recado. Quando o Fabrício veio, o Fabrício veio do interior e tal, um time pequeno e tal, Nova Iguaçu deu conta do recado. E agora o Antony, que já tinha ido bem no começo do ano, foi bem de novo agora. Isso que o Inter nem tem o Ivan, que ainda está no departamento médico. Ou seja, todo goleiro do Inter que entra, está dando conta. Não dá para achar que não tem um trabalho muito bem feito. É óbvio que tem um trabalho até maior do Léo Martins, que é o preparador de goleiros colorado. Então fica aqui o primeiro elogio. Mas o Antony vai ganhar o prêmio de melhor jogador em campo, aquele pódio que a gente sempre faz. Obviamente vai para ele, pelo mérito, por tudo que ele fez e por toda a competência no gol colorado. Assim ó, o Inter não precisa se preocupar com goleiro. Essa é uma situação que eu não tenho o que falar dos goleiros do Internacional. Mas eu sei que quem está aqui quer saber sobre a arbitragem. Eu tenho por pauta, por linha de raciocínio, quem acompanha o canal, eu não falo muito de arbitragem porque eu acho o seguinte, os dirigentes de futebol, os jogadores, se escondem muito na arbitragem até o torcedor. E sim, eu entendo e eu vejo que o árbitro da partida, ele não teve o controle na mão, os jogadores estavam tensos, todo mundo reclamava. No começo da partida ele chamou os capitães e disse ó, só pode falar comigo os capitães, os capitães, hein? A nova ordem da CBF, pedido da FIFA, está acontecendo assim nas outras ligas e tal. Foi até gaveta do JB. Na La Liga teve uma hora que o Arthur tentou falar com o Vinícius Júnior, ele disse, tu não pode falar comigo, eu não sou capitão, vai lá e fala com o meu capitão, com o Carvajal. Ou seja, o próprio Vinícius Júnior respeitou. No futebol brasileiro nada acontece, né? E todo mundo queria falar com o cara, o cara não tinha o pulso da partida. Mas gente, eu vou ser bem simples aqui. Eu não vou dizer que o Arthur impactou no resultado do jogo. O Roguel levou um vermelho direto para um lance que claramente era cartão amarelo. Só que o cara já tinha um primeiro amarelo. E aí ele ia levar o segundo. Então a expulsão dele é justa. Não era expulsão para vermelho direto, mas era para segundo amarelo, ele seria expulso. Depois o Ener Valencia comete um pênalti. O braço não é mais intenção ou não intenção. É se é um movimento natural ou não. E o cara não pode fazer isso aqui para dominar uma bola, porque o braço está esticado, não é natural. É pênalti, a bola bate no braço dele. Então o pênalti e a expulsão, os dois fatos que mudaram o jogo, acabaram sendo, vamos dizer assim, tinha que fazer, não tinha o que colocar. Então eu não comento uma vírgula do árbitro, ele marcou o que tinha que marcar nessa situação. Uma vírgula no sentido dele impactar a partida. Tanto é verdade que o cara não impactou, porque tem um pênalti, entre aspas, que não foi, não marcaram, do Fernando, que o Fernando está colocando o braço de apoio muito parecido com o do Ramiro, aqui, lá, naquele fatídico 2020, 2021. E aí o que acontece? O juiz naquele dia, naquele dia não marcou, e agora também não marcou. Então assim, não passou pela arbitragem. Não passou pela arbitragem. Eu sei que é uma oposição um tanto quanto chata, que algumas pessoas querem que a gente venha aqui e bata, mas eu vou falar, foi pênalti do Valencia, o cara ia ser expulso de qualquer maneira. Então, velho, não tem muito o que falar. O que eu preciso falar é, primeiro, o Roguel foi muito mal. Ele rateou, mas assim, enormemente. O cara já tem amarelo, por que que tu vai abrir o cotovelo? Ah, mas ele não deu, o mercado fazia assim, ele não deu o cotovelo, mas ele deixou. Cara, tu correu o risco desnecessário, era lance para amarelo, ia ser o segundo, estava expulso. E o Ener Valencia, a fase já está, eu não posso colocar, cobrar nada dele no ataque, porque absolutamente o Inter não foi no ataque. O Inter não foi no ataque quando tinha 11 jogadores. Quando tinha 10, então, o Roger até tentou, com duas alternativas táticas, ver se ele conseguiu ir para frente, mas não conseguiu. Então isso, obviamente, que acaba, né, é importante falar sobre isso, colocar essa situação e tudo mais. Mas, enfim, não vou julgar o Ener Valencia. Cara, ele cometeu um pênalti que um jogador do nível dele não pode cometer. E, enfim, o que eu vou falar? O Inter tem algumas questões aqui. Com 11 em campo, não estava jogando bem, tá? Com 11 em campo, não estava jogando bem. Quando ficou com 10, acabou, morreu o jogo. Morreu. O Inter foi só defesa. O Inter não conseguiu escapar. O primeiro ponto que eu quero falar é geral. O Roger tenta duas alternativas. A primeira, tira o Gabriel Carvalho, fica sem meia, aposta em tentar com os dois ponteiros, fazer uma jogada para o Borré. Não deu certo. Isso, a expulsão é aos 32 do primeiro tempo. Ele termina o primeiro tempo, tenta ajeitar no intervalo, joga mais quase 20 minutos na segunda etapa e não dava certo esse jeito de jogar. No segundo tempo, ele faz três alterações. Tenta colocar ali Bruno Henrique, deixar o Bruno Henrique mais saindo, tentar o time mais forte, e coloca o Borré e o Ener Valencia. Na teoria, seriam dois atacantes. Na prática, ficou só o Ener Valencia mais à frente e o Borré atua como um cara centralizado, seria um atacante atrás do centroavante e tal, ou quase que um meio atacante. Não deu certo também, tá? Não deu certo. Mas assim, o Inter foi só defesa. O Inter, Cruzeiro teve 19 finalizações, o Inter uma finalização. O Inter não chegou no ataque. Até por isso é difícil criticar o Valencia, é pelo que ele sabe fazer, porque a bola não chegava para ele. Eu preciso elogiar o Ener Valencia, o Ener Valencia, o Borré, cara que foi monstruoso na marcação. Cara, ninguém pode falar, o Borré pode passar um tempão jogando mal, mas se ele continuar jogando nesse nível, ele tá suando a camisa, ele tá brigando, ele tá marcando, ele tá voltando, ele tá tentando, ele tá dando sangue. Então assim, é óbvio que não é só isso. É claro que um time de futebol exige mais coisas, mas se ele tá se entregando, se ele tá tentando, o elogio precisa ser feito. Outro cara que entrou, entrou super bem, que foi o cara que entrou depois da expulsão do Hogan, foi o Vitão. E o Vitão limpou tudo na área. Tudo, qualquer bola que chegava. Se a gente tinha alguma dúvida, será que ele voltou chateado, por não ter sido negociado com o Betis e tal? Esquece. Ele voltou concentradíssimo, focadíssimo, pelo menos nessa partida, tirando tudo que podia, e não teve beicinho. Vitão foi sim um dos melhores em campo. Aliás, pra mim o melhor em campo é o Antony, o segundo melhor é o Borré, e o terceiro melhor é o Vitão. Esse é o pódio, dos três melhores jogadores do Inter, que gastaram a bola nessa partida, que teve o Bril como principal protagonismo, de tudo que aconteceu do Internacional em campo. O Inter não vai pro ataque, mas consegue se defender muito bem, consegue fazer coisas bem positivas ali, pra segurar um resultado, que era difícil lá. Só olhando pro outro lado, e o futebol sempre vai ter os dois lados pra olhar, acho que o Roger pode repensar algumas situações, principalmente táticas de escape, pra ter um escape. A gente vai olhar pelo ponto positivo aqui, eu quero registrar que o maior tempo do vídeo vai ser falando sobre o ponto positivo, mas vamos lá. O Inter poderia ter um escape. O Botafogo ano passado veio aqui, com dez jogadores, virou uma partida contra o Inter, e tá perdendo por 2x0. Dá. É possível, mesmo com dez homens, pelo menos agredir, sair no contra-ataque e tal. O Inter não conseguiu fazer isso. E essa é uma situação que eu acho que dá pro Roger começar a olhar as duas tentativas, as duas questões táticas que ele tentou, não deram certo por ataque. Só pra se defender. E há como tentar alguma situação. Eu insisto, não é que o Inter vá, não é que eu não tô menosprezando o Inter, eu sei que é difícil. Mas tem como. E as tentativas agora não deram certo. Bom, fica o aprendizado pra próxima. Na tabela, a gente pode olhar de dois modos. Venceu o Cruzeiro em casa, empatou fora. Essa seria uma receita pra ir bem num Campeonato Brasileiro, né? Normalmente. Mas a verdade é que, olhando a tabela, se tivesse dois pontinhos a mais, tava bem mais perto, tava ali em oitavo, né? O Inter parou em décimo primeiro, tava ali em oitavo, trinta e um pontos. Ficava, hoje o G6 tá com trinta e nove. Trinta e nove. Deixa eu só ver aqui pra não falar nenhuma bobagem pra vocês, que eu tinha olhado aqui antes de entrar no ar. O Vasco tem trinta e um, o G6, o G6 trinta e nove. O Inter nesse momento tem vinte e nove. Tá a dez. O Inter poderia ter reduzido, mas tá a dez pontos, com três jogos a menos. Então o Inter ainda tem, tem bala pra queimar. Tem como chegar mais perto, tem como chegar um pouco melhor. E aí eu vou olhar pelos dois pontos, né? É bom ganhar em casa, empatar fora contra o Cruzeiro, mas também podia ter melhorado um pouquinho a situação pro Colorado. Mas hoje, gente, o que eu quero focar aqui pra vocês é, todo mundo que falava que o Inter não tinha bril, que o Inter não tinha gana, desta vez teve bril, teve gana, teve muitos jogadores se dedicando ao máximo, ao extremo, e conseguindo um pontinho. Pra mim, não passa pela arbitragem, embora o Arthur seja ruim em outros aspectos, que aí é aquele aspecto irritante, mas não foi ele que impactou no jogo colorado, foram erros pontuais do próprio Inter, e por isso o resultado foi esse que aconteceu, e a ponta refletir é, cara, dá pra tentar ajustar pra nas próximas, quando ficar com a menos, tentar um escapezinho melhor, porque o Inter também só se defendeu, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. E aí